Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Sra. Deputada. Receba, por favor, um abraço e transmita a todos os seus conterrâneos de solidariedade neste momento difícil que estão a viver. E gostava de dizer o seguinte, nós de facto não começámos a trabalhar há cinco dias quando este assunto tomou esta proporção. Então, começámos a trabalhar, eu pelo menos desde 26 de outubro de 2019, quando recebi uma resolução publicada a 24 do mesmo mês e de imediato convoquei o grupo de trabalho do Mira e convidei inclusivamente o Ministério das Infraestruturas, através do Iru, para se juntar a nós porque não estava nesta resolução. E gostava de dizer o seguinte, Sra. Deputada, há aqui três níveis de medidas que agora têm que ser priorizadas de maneira diferente. Uma é uma questão de saúde pública, é imediata, é urgência e daí esta cerca. Daí, o estarmos a pedir também às empresas que não querem perder o seu rendimento, que ajudem a encontrar forma de minimizar os contactos e os contágios que sabemos que acontecem, não dentro das explorações, mas depois em habitações onde vivem em condições menos próprias. Um segundo nível é de podermos criar condições para a regularização temporária dos equipamentos temporários para estes trabalhadores poderem residir dentro das explorações. Porque da informação que temos, não existem problemas de contágio e de casos positivos lá dentro. Existem sim fora, nas aldeias, onde as pessoas vivem em condições que não são as dignas. Depois, dizer que há uma terceira dimensão, que é a solução em definitivo. E já aqui mencionei isso mesmo, que estamos a trabalhar no sentido de criar condições de financiamento para, de acordo com o programa para a habitação, o programa municipal que está a ser desenvolvido pela Câmara, podermos efetivamente permitir a recuperação de património dentro das explorações e fora dele, nas aldeias, para permitir este acolhimento temporário, sazonal ou mesmo definitivo destes trabalhadores que são essenciais. E portanto, mas bem sabemos que o problema que existe naquele território não é exclusivo da habitação. Porque nós também precisamos de serviços públicos, saúde, escola, transportes, para que a população que aumenta, e que aumenta de forma muito significativa nos períodos de maior colheita, mas lembre que esse território é um território que tem uma produção praticamente constante durante todo o ano, com pico maior na primavera e no verão, mas que é constante ao longo do ano. E portanto, nós precisamos de fazer isso mesmo. E há uma dimensão ambiental que é fundamental, que é como é que nós vamos conseguir compatibilizar aquela atividade económica que saiba, Sra. Deputada, tão bem quanto eu, o quão importante é para aquele território, representa 50% do VAVE, mas nós temos que saber compatibilizar, temos que ter instrumentos que nos permitam compatibilizar esse valor económico com padrões sociais e ambientais que são aqueles que são exigidos e que nós todos temos o dever de implementar. Muito obrigada.